Matei oito dos meus bebês. Sou Dominique Cotrés. Escute atentamente a minha história, porque você pode ser a próxima vítima. Como mãe de duas meninas pequenas, levava uma vida normal até o dia em que tudo mudou. Em dez anos, dei à luz a outros oito filhos que asfixiei logo após o nascimento deles. Meu marido e minhas filhas nunca souberam de nada. Meu passado como vítima de incesto tinha me feito perder a cabeça. Além disso, eu não queria tomar a pílula. E os hospitais me assustavam, porque os profissionais de saúde me humilharam pelo meu peso em minhas gestações anteriores. Para mim, matar meus bebês depois que eles nascessem era o meu método contraceptivo. Então escondi os corpos na casa do meu pai. Mas em dois mil e dez, os novos donos da casa do meu pai descobriram dois cadáveres de bebês enquanto trabalhavam no jardim. Uma busca revelou mais seis corpos. Confessei tudo e fui condenada. Apesar dos meus crimes, minha filha mais velha me apoia. Meu marido está surpreso por não ter percebido nada. Isso é normal. Uma mulher obesa pode facilmente esconder sua gravidez. Foi condenada a nove anos de prisão pelas minhas ações. Hoje estou livre. Finalmente posso viver novamente. Entendo que todos têm o direito de viver e crescer. Seus pais lhe deram essa oportunidade. Deveria ter feito o mesmo com aqueles pequenos. E você me perdoaria.